Música 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 Vamos lá, top 3 já? Top 3! O que você está sentindo agora? Felicidade Vamos lá, agora aqui nós temos a volta de um grupo né, que já apareceu nessa lista voltando aqui com quem mostra ex Quem? Nosso vocal Gente, eu não posto com o Kiyan Ele é muito fofo e ele é talentosíssimo Eu tive uma, tipo assim uma experiência, já que a gente fala tanto de religião no canal eu tive uma experiência de quase que tipo de conversão porque eu também não ligava tanto com o Kiyan na vida assim e a voz dele no show virei esse tempo É bizarro, é bizarro ele é muito talentoso Música 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 Ele tá no centro da coreografia nessa hora Então eu vou estar focada nele Eu não consigo olhar pra outra pessoa Que não seja o que que ela E eu fico muito triste porque ele Eu quero olhar pros outros, sabe? Deixa eu olhar pros outros Hashtag freeza Vamos fazer esse hashtag bombar, gente Por favor Bom, meu terceiro lugar é um grupo Pra gente continuar nessa coisa aqui Vamos sair com isso também Vamos todo mundo que é Nine Two Liner Vamos se unir, gente Tendo que falar do nosso liderzão Show nu Ele é um show nu Pra você que tem aquela amiga nojenta Que não gosta de fazer Ela fala assim, não gosta de cara de mulher E mano, mostra o show nu Sem camisa pra elas Mostra esse vídeo aqui pra elas Gente, e o fato deles terem debutado mais velho Ele chorava tanto, falava assim Por que você precisa debutar? Eu lembro disso no No Mercy Eu sou no No Mercy Ele saiu do No Mercy Eu sou muito velho Porque, tipo assim, eu já deveria ter debutado Ele foi da DIY por muitos anos Ele é muito amigo dos membros Era pra ele debutar Ele debutado com o GOT7 Da gente, de jeito nenhum, você é velho Mas a gente não tem mais 20 Sabe? Com 20 anos você ainda pode fazer certas cagadas Com mais perto dos 30 você não pode Mas você ainda é novo Você ainda tá se descobrindo também E eu me identifico muito com os meninos do K-pop Que tem essa minha idade Então eu sou apaixonada por esse lado dele De ser o mais velho da banda De ter quis debutar demais De ser muito cobrado pra ser líder Pra ser o cantor Pra ser o dançarino E às vezes se sentir, tipo assim Eu não sou bom Tipo, o exime em nenhum dos três Ele tem essas inseguranças e tal E pô, ele é muito gato, velho E é isso Não tem o que ser dito Show nu Tem certeza São nu Número 2 Então, esse é o segundo lugar Ele é delicado falar sobre ele Porque Eu acho que vai ser quem é É uma aquisição média É média Não é uma coisa que tá lá desde o início Desde quando eu conheci o grupo Não é de ontem, mas não é também Não é desde o início É raiz Isso Mas ele subiu na minha lista Ele pegou Sabe quando ele pega o machado Ele vai cravando Ele cravou o lugar dele Tipo assim Me serve, vadia Me serve, vadia Me serve Exato Exatamente Ele chegou a ser o primeiro lugar Que é Yonggi Min Yonggi Ai, você que não deu o primeiro lugar Eu não vou te previsir Eu estava Eu não consigo lidar Porque ele A primeira vista Você olha pra Yonggi Sérgio é uma pessoa fria E tal Mas não é nada disso Ele é só Tipo assim Ele é mais retraído Ele é Trair mais do que ele sente Ele sofreu muito na vida também Gente É que a coisa da sofrência A gente estaneia Porque ele sofreu muito Total Sofreu, estaneou Isso E ele Ele cavou literalmente Ele foi mudando o caminho dele E ele conseguiu Num nível absurdo Ele é muito fofo O jeito como ele trata os outros membros Gente É muito lindo É a forma dele de demonstrar amor Gente É com aquelas linguagens do amor Às vezes a sua linguagem do amor É palavras de afirmação Atos de serviço Quality time E a forma dele de amar É esse ato de serviço Ele não vai chegar em você e falar Te amo Mas ele vai chegar em você Tipo, você tá dormindo Ele vai colocando o travesseiro do seu lado Ele vai descobrir Ele vai trazer É a forma dele Quando o Sugar te dá Um potinho de arroz É a forma que ele tente falar Tipo, velho Eu te amo Ele escreveu Let me know Aquela música maravilhosa Do BTS Em 40 minutos Sabe Ele é cool cat Ele tem essa coisa Tipo, que parece que I don't give a fuck Mas ele se esforça Muito Ele escreveu Uma das mesmas favoritas do BTS Que é Tomorrow E ele É sem noção, gente Então assim E alguém não tinha Como estar em lugar E nesse CD novo Tipo, Se Sopra É a minha música preferida No solo A dele Sim E a apresentação Eu não imaginava Foi a que mesmo surpreendeu Porque eu não imaginava Que alguém faria Uma coisa dessa E ele fez Velho, o Yugi cantando Minha religião Cultos Cantando e dançando Cantando e dançando E o seu segundo lugar Velho, o meu segundo lugar No meu primeiro lugar Juro por Deus, gente Eu fiquei O que Tipo, foi um tipo Imposto assim Pra eu colocar Essa pessoa em segundo E essa pessoa em primeiro Talvez seja o quesito Só surpresa Vocês vão entender Quando eu for explicar Quem é meu primeiro lugar Mas Não tem diferenciação Eu colocaria Essa pessoa em primeiro lugar Fácil Pra mim ele é o homem Mais bonito do K-pop Meu gosto De rosto Assim Eu não vou falar dele É o J-Bomb J-B Do God7 Ele é o pai Do God7 Ele é lindo Olha pra esse ser humano O rosto dele é perfeito As pintas dele são perfeitas A voz dele é perfeita A atuação dele é perfeita A dança dele é perfeita Ele descreve todos os bops Os hits do God7 Que você tá cantando No seu carro Ou na sua escola Que o seu amigo É rindo a ser Porque os carros São xing-ling Ele provavelmente foi ele que escreveu Entendeu? Ele é tipo assim O J-B E vê nele É tipo assim Meio que o Ai de ver no seu hongle Tipo aquela coisa assim Eu vou dar pra esse menino aqui Os portão da chave E um dia ele que vai tocar Essa bodega aqui É tipo o J-B assim Ele é muito Ele leva essa vida dele Tipo de produtor também Muito parecido com o Chugan também Assim de muito a sério Muito, muito Ele ama escrever E quando a música tá ruim Ele tem que escrever de novo E é lindo gente Se você não precisar Me falar que ele não é bonito Você tem que procurar Seu oftalmologista urgente Eu tava bebendo uma vez Com os amigos meus E o noivo de uma amiga minha Falando assim Não tem como falar Com esse cara feio Ele é muito gato Não tem Meu Deus Se derrubar Chegamos onde a gente Queria chegar né gente Quem é o seu primeiro lugar Eu vou fingir choque Que já seria o segundo Se caso de mim entrasse Eu vou fingir choque Ele é a definição de bias wrecker Pra mim No K-pop inteiro Que é J-Rossô Mentira Eu pego a Phoebe That is brand new information That is brand new information Se hidrada em crianças Ela tem pedras nos lhes Importante por favor Se hidrada J-Rossô Ele pra mim Ele é tudo Ele é literalmente Se eu fosse falar Tipo Quem é o seu tipo ideal R-Rossô Ele é engraçado pra caramba Ele é tipo Super extrovertido Super aquele cara Que chega Ai E ele tem um sorriso mais lindo O perfil dele Eu acho que é o perfil mais lindo Eu também Gente A gente tá pagando 10 mil reais Pra fazer o nosso perfil E a gente tá pagando o peso dele não Exato Ele canta Ele dança E a mix tape dele Pra mim é sensacional Eu acho que ele é a cola do BTS Ele é o sol do BTS Ele é o sol inteiro Ele é o sol da minha vida Ele é o sol da sua vida Você já viu algum foco do Rossô? Eu tenho vontade de ligar pra ele pra ver Qual que é o dentista dele Os dentes É que você é o São Mariano Eu Eu não posso Eu não posso Eu não posso Bom Agora chegou meu Você é o primeiro lugar Que eu acho que eu também sei quem é Eu lembro que quando eu conheci K-pop Eu comecei a ver vídeos e tal E eu pesquisei o que eram as bandas grandes O Big Bang, EXO e BTS De boy group Aí eu vi EXO foi posto Mais na vida Eu vi Monster Maneiro Achei muito legal Aí beleza Aí eu fiquei vendo umas entrevistas duplas Que eu já gostava de BTS Do RM com o Surrou Falando da vida de líder e tal Falei Mano, esse Surrou é muito gato Caramba Então eu comecei a pesquisar sobre o Surrou E eu lembro que eu pegava o gif do Surrou Falei Vai, esse menino é muito gatinho Me deparei num vídeo Falando tipo Os três membros mais famosos de cada grupo A hora que chegou na hora do EXO Eu já tava doida pra ver Quem que era o menino que tava em segundo lugar Ou o terceiro Porque o primeiro Era o Surrou Não Não Veio o Seirum Falei Ok, quem que é essa criança Tudo bem Depois Cheneyol Ok Aí eu tô pronto pra ver o curso No Surrou Aí eu Vai, aqui O que que é essa pessoa Vai, aqui O que é esse Vai, aqui Struggle de falar os nomes dos idols É Falei Vai, aqui O que é essa pessoa Esse magrelo Mar famoso que o Surrou Por isso que ele tá em primeiro lugar Vai, aqui Foi literalmente o único One Aby que eu já tive na história do K-pop Porque geralmente os meus Bias Eles eram meus Bias desde o início Assim Eu nunca Eu não me descobri Com os sentimentos Pelo Dinundinho Foi o primeiro homem Que eu achei bonita Asiático na minha vida Uou Na minha vida Eu não me descobri Fã do Shonlu Eu vi Shonlu Eu amei Shonlu Penso lá Não é isso? Foi tipo assim Com o baquinha foi tipo Literalmente Eu cuspi no prato Que eu hoje Mas aí eu vi essa cena A gente vai colocar aqui Essa clipe aqui Que chama Lota E aí Você sabe direitinho A cena que eu tô falando Foi um caminho sem volta Aí eu comecei a ver o que? Entrevistas dele Fotos dele Gente, igualzinho Sai do armário Eu tive que sair do armário Pra falar Tipo, velho Eu comprei essa hype aqui E gosto desse cara Desse tal de bike Riu Aí na verdade Descobri depois Que eu comecei a fazer coreano Que é Baekhyun Tipo, vou falar de verdade Ele é o melhor vocalista Do K-pop Gente, não tem pai Ninguém Vocês são desculpados Ele é carismático Ele é fofo Assim, é ele o Jimin De verdade Assim, tá Nem do lado Paro, paro, paro Assim, o Jimin Por causa que eu tenho Nostalgia com o Jimin Assim, eu não sou alucinado Mas assim, Baekhyun E ele é o sub-x, gente Can I be a boyfriend Can I É fofo, yes Yes Então é isso É isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o gostei aqui embaixo Que é muito importante Outra coisa Se você não concorda Seja legal, tá Mas eu sou A única coisa que a gente Quero mostrar pra vocês É o tanto que a gente A gente ama o K-pop Exato E tudo que a gente zoa Que a gente fala É com muito amor A gente ama muito A gente zoa Porque a gente ama Não faz sentido Você zoar uma coisa Que você não gosta Deixar o seu humor E é isso, gente Deixa o seu like Deixa o seu comentário Beijos Beijinhos Tchau 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 Tchau